Ainda sobre esse assunto, o próprio ministro Alexandre de Moraes finalizou a análise dos pedidos de liberdade provisória das pessoas que foram presas pelos atos criminosos de 8 de janeiro em Brasília. Dos mais de 2 mil presos, 294 permanecem na prisão, sendo 86 mulheres e 208 homens. Na CPI do Distrito Federal que investiga os atos, o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, falou em depoimento que os criminosos usaram táticas de guerrilha. Vamos escutar. Se não foram recrutados, eram pessoas com técnicas de guerrilha e anti-guerrilha, com certeza. Pelo treinamento militar que eu tenho, pelos cursos que eu já participei, a forma de atuar é gente que tinha conhecimento de técnicas de guerrilha e contra-guerrilha. Só deixar claro, produção, essa é a imagem da CPI, desses atos criminosos, no âmbito do Distrito Federal, porque ainda tem toda essa discussão, o governo Lula não quer que seja instalada a CPI desses atos criminosos no âmbito realmente federal do Congresso Nacional. Gabriela, quer destacar? Eu acho que a gente já tem falado bastante sobre esse assunto. A individualização das condutas, a triagem, agora ele mantém 294 presos por atos criminosos, então sobre isso deve pesar algo mais. Mas aí, isso aí eu vou reiterar, e até puxando um pouco o gancho do que a gente estava falando sobre os presídios, que isso se reflita também na população penitenciária, que é majoritariamente preta, pobre, dependente da defensoria pública, porque a forma ágil como o Supremo Tribunal Federal está analisando, individualizando as condutas e não mantendo desnecessariamente pessoas em prisões provisórias, poderia se refletir no resto do sistema de justiça brasileiro. Acho que é isso que é um sonho, né? Porque eu fico aqui sempre na utopia, vocês falam, não, mas o Joel às vezes pega no meu pé, fala, ela fala no ideal, mas eu acho que isso pode ficar como um exemplo. Não, mas a lentidão do Poder Judiciário brasileiro é algo assim muito óbvio, muito evidente, e, obviamente, muita gente se beneficia também dessa lentidão. Agora, a nossa tarde pergunta, Joel, prisões em março e 8 de janeiro foram necessárias? A gente está, repito, vendo esse processo de triagem, mas naquele momento, no susto, dada a excepcionalidade, foi necessária uma ação coletiva com toda a dificuldade operacional. Foi muito necessária e foi educativa. Muita gente só se tocou mesmo que estava cometendo um crime, um crime grave, quando passou por aquela triagem. E daí tiveram a comida, mesma coisa que a gente viu hoje, né? Só que na questão do presídio no Rio Grande do Norte, eu acredito que possa ser verdade. Infelizmente, que a comida está estragada. No caso aí dos que foram presos aí nos atos golpistas, a gente viu a comida. Era uma comida simples, mas totalmente normal. Reclamaram das condições, reclamaram da comida, passaram pela triagem, entenderam, tiveram que falar com um advogado, entenderam que participaram de algo muito grave. E o que eu imagino que foi ficando claro, até pelas imagens que surgiram a público, foram para a imprensa, é que a gente teve ali milhares de pessoas que participaram da invasão, que participaram do ato golpista, e uma minoria dentro delas que meio que liderou a violência e a destruição. Eu imagino que esses é que devam estar presos por mais tempo aí. Hélio, alguma conclusão final a respeito de tudo, desse processo? Tem gente que precisa ser responsabilizada e punida durante mais tempo, dada a invasão, a depredação de patrimônio público? Individualização. Sem dúvida, a gente sabe que houve depredação, essas pessoas têm que ser punidas. Me parece que esse número ainda é bastante alto, mas por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que foram liberadas ainda estão sendo investigadas pela justiça, só que não havia, na opinião da justiça, provas suficientes para que elas fossem naquele momento, que se justificassem a permanência na prisão naquele momento. Prisão preventiva. Eles respondem em liberdade, estão sob medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica, impossibilidade de falar com outras pessoas, mas ainda são alvos de denúncia e, portanto, podem sofrer uma condenação e uma nova prisão para cumprimento de pena. Exato. Então, o trabalho que precisa ser feito logo, e eu entendo toda a dificuldade, o caos que aconteceu, etc., mas as pessoas que não forem julgadas logo estão sendo injustiçadas, vamos dizer assim. Deveriam ser logo julgadas, denunciadas, julgadas, tudo completado para que quem cometeu o crime seja punido. E quem não cometeu o crime, você não consiga demonstrar, porque a justiça tem a presunção de não ser. Se você não consegue demonstrar que aquela pessoa cometeu um crime, ela tem que ser liberada. É como funciona a justiça. E tomara que todos paguem pelos prejuízos causados, porque não pode ser distribuído pelos pagadores de impostos, que não fizeram nada, quando criminosos causaram esses prejuízos públicos. Tem que sair do bolso deles. Tomara que seja assim. E aí E aí